O dia C, como é chamado, já é trabalhado pela cooperativa de crédito e se crede há vários anos. O projeto é desenvolvido pelos colaboradores da cooperativa, que fazem arrecadações em alimentos para serem doados. Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, um novo formato foi pensado para este projeto. Os alimentos arrecadados, ao invés de serem doados às instituições de costume, serão destinados às famílias mais necessitadas do município. Realmente é um trabalho gratificante, né, a gente poder contribuir com alguém que necessita. Então, assim, é muito gratificante para nós colaboradores do Cicred, né, é claro que a campanha, ela é feita em outro formato. Esse ano foi elaborado de uma forma diferente, devido a tudo que está acontecendo. Os colaboradores do Cicred, aqui da agência Aguaporé, gostariam de ir até uma instituição, fazer um trabalho junto, né, a essas pessoas que precisam. Mas, infelizmente, não podemos aglomerar, não podemos, assim, expor as pessoas, né. Então, nós convidamos aí a fraternidade feminina para participar com a gente. Então, os colaboradores estão doando o seu tempo, doando aí o seu trabalho para arrecadar essas doações que foi definido em alimentos, né. Então, nós até apelidamos de cesta solidária, né. Então, nós aqui da agência Aguaporé estamos fazendo esse trabalho da cesta solidária, arrecadando esses alimentos, no qual, como vocês podem ver, já arrecadamos uma quantidade bacana. Temos também uma conta, a qual a fraternidade vai estar divulgando, né, a Aguaporé vai estar falando um pouquinho mais dessa doação em conta, porque, afinal de contas, nós estamos em um momento que as pessoas ficam com medo de sair de casa, né, com medo de trazer a doação, mas podem comprar, mandar entregar, podem fazer a doação em dinheiro, que a Aguaporé vai estar falando, porque às vezes fica com medo de vir, então tem essa opção. E a Fraternidade Feminina, Cruzeiro do Sul, Obreiros da Liberdade, com todas as fraternas que abraçaram a causa, né, que vamos aí fazer uma triagem para estar levando esse alimento às pessoas que precisam, é, assim, o meu muito obrigada, porque, assim, tem que dispor de tempo, tem que dispor de boa vontade mesmo para estar fazendo esse trabalho, além de correr um risco, né, nesse momento que nós estamos vivendo aí. Então, aproveitar já a oportunidade de agradecer a cada um que doou, a cada um que fez o seu depósito aqui na conta da Fraternidade, para que a gente possa realizar esse lindo trabalho, né, eu sei que as doações foram feitas com amor, com carinho, e isso é o que conta, a gente poder e ter a oportunidade de ajudar o próximo. A Fraternidade Feminina Cruzeiros do Sul, Obreiros da Liberdade, estão como parceiros nas arrecadações. A Agra Maria fala melhor de como as pessoas podem fazer suas doações, sendo elas em dinheiro ou até mesmo o próprio alimento. É um sentimento de gratidão, né, porque estarmos juntos nessa instituição tão importante que é o Cicred, tendo a oportunidade de colaborar com as pessoas do nosso município. O que dizer? É agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, pelas bênçãos recebidas em nossas vidas, e agradecer por cada oportunidade que nós temos de poder contribuir com o próximo. Nós agradecemos a todas da Fraternidade, todas as meninas, membros da Fraternidade, que se dispôs do seu tempo para estar juntos nessa campanha, fazendo aí uma arrecadação, e também agradecer a todos os colaboradores da Agência Cicred e Guaporé, que está se disponibilizando aí para poder fazer essa arrecadação. Esse dia C é o dia de contribuir, é o dia de colaborar. Nós estamos vivendo um momento que não é fácil, é um momento muito difícil, todos nós estamos atravessando. E nós, de uma maneira muito especial, queremos contribuir com esse dia e com as pessoas. Portanto, nós fazemos um pedido especial a todas as pessoas que puderem colaborar. Não importa o valor, você pode fazer a sua doação através da conta bancária. É a Agência Cicred, Agência 0805, Conta Poupança 01205, dígito 5. Vai estar em nome da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Obreiros da Liberdade. Você pode fazer a doação, qualquer valor é muito bem-vindo. O que importa é que a sua doação é de coração. Se você quer fazer a doação em alimentos, só trazer aqui na Agência Cicred e Guaporé e fazer a entrega da sua doação, seja a cesta, seja o alimento individual que nós estaremos montando também. Não importa, todas as doações são muito bem-vindas. E agradecer a todas as pessoas que já fizeram as suas doações. Seja em dinheiro, seja em alimento, você que está contribuindo de alguma maneira, que Deus o abençoe e o nosso muito obrigado. Juntos, com certeza, podemos fazer muito mais. Até quando as pessoas poderão continuar doando? Nós estamos fazendo a arrecadação que já começou no dia 22 de maio, conforme vocês já podem ver, que tem muitas doações já recebidas. E o dia C é no dia 4 de julho, ou seja, 4 agora do mês que vem. Então, quanto antes você fizer a sua doação, melhor. Nós faremos a arrecadação até no próprio dia, não tem problema. O importante é que você está doando e está contribuindo com essa ação.